Aham, tô ligado Pitor, abre minha live aí Só pra ver se tá Pedro Martins Menos Tá chiando, véi Calma aí, vou pegar Pra mim eu tô Deixa eu pegar o fone, calma aí Pedro Martins Menos Tá chiando Tá basta Tá chiando Tá chiando Tá vendo a live? Apareceu o Vitor Deixa eu ver se é incubadora Cinco pedra Cinco pedra Tá chiando Tá chiando Tá chiando Eu Deixa eu ver se ainda tô aqui Não dá pra ver vocês Ô porra Não vê minha live Não vê minha live Não vê minha live Tá quanto aí Chama aí Chama, chama, chama Chama, chama, chama Aceita Aceita o pedido aí, tô pedindo pra entrar no grupo Não vê, tô pedindo pra entrar no grupo Não vê, tô pedindo pra entrar no grupo Não veistі, tô pedindo pra entrar no grupo Ah, eu tô pedindo pra entrar no grupo Ah, eu tô pedindo pra entrar no grupo pode ficar tranquilo não é que não dá muito tempo Pode ir Fícatro. Tio-san. 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 Ah, calma. Ah, então fodeu. E aí, será? E aí, será? Deixa eu me descer ver. Espera. Porque esses moleque punhedeiro, só pede isso. Eu lembrei dos... Eu lembrei do maluco. Eu lembrei dos caras. Cala a boca. Eu lembrei do... É, sou o mesmo que guarda leite é vaca. Dia 1. Dia 1, porra. O que é isso? É um cabrito rindo? O que é isso? Mas que pica minúscula? Enfia aqui na minha... Achei que você falou três tipos de pica. Que porra é essa? Eu quero saber se ela tem também. Nossa! Meu nome é Isadora. Agora meu nome é Isadora. Fiz o quê? E aí, Fiz o quê? É? É, é? É. É? É? A porra, minha nave tá 30p. 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 A porra, minha nave tá the last poli. Não sei nada na arma, filho. Não sei nada na arma. Não sei essa, filhada. O bicho que tá muito largo. Ah, aqui também, otário. Caixa d'água. Se bem que tem dengue lá, né? Não sei nada na arma, né? Nossa, bala, coco, gelo. Só mãe, só vó. Pino da piscina na televisão? 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 Já começou, tô olhando o PC aqui, doido. Chupa, seu babaca Come água Eu só morri uma... Quase morri afogado uma vez Escapa no moço Cadê a arma desse aí, Vitor? O cara aqui, Vitor Não pega a capa dessa arma, mano Olha o moço aqui Ah, dei capa do lado do fundo Não vi que tinha outro Vem, Vitor Vitor, dá pra me salvar, viado Você tá salvando o cara errado Você tá salvando o cara errado O cara feijando a minha cara, hein Desgraçado Eu sou eu sou eu, bai Me deixa, moça. Mãe, não mete o olho na minha. Deitei outro. Mentira, tem doze no peito dele e matei. Você que me detoneu, seu cabaço. Porra, roubou a desert mesmo na cara mole. Pica de finica, menina. Tu tá fedendo a urubô. Tá comigo, tá um peito. Um peito. Só dei peito nele, filho. Subi a mira igual um condenado. Tá, tá. Passei de uma vila nova roba Eu fui te acolmar do vacilão Que antes dava risada de mim E hoje quer colar com o meu pião Cadê os caras? Morri Ai, desgraça Ah, tomei Dousada no ovo, véi O que é isso, Isadora? Ó, capuda É né, você é sensível Você é sensível? Falando, será que ele tem 30? Oi Oi Minha internet, porra Minha internet tá ruim Não tô vendo ninguém, doido Você é doido Tá em casa do God? Você é doido É o Freixo, cara Os caras nas costas Os caras tá costas aqui, doido É o Freixo, cara Eu tentei mirar na cara dele Papo, olha a live aí, então Tô de AW 150 150 150 no outro Mas Isadora não tá falando nada Você adora? Você adora? Você adora? Começa a fazer live só Que aí não tá, tipo assim Não tá ouvindo a voz de vocês, tá ligado? Minha qualidade tá muito ruim Tá 440, mas tá 200 É que meu PC também tá morrendo Se tiver Se tiver 480 tá bom De onde eu venho? De onde eu venho? Foi no soco De onde eu venho? Vou fazer 480 tá bom A gente tá morrendo De onde eu venho? De onde eu venho? Tchau. Você adora? Tem um cara atirando atrás do bagulho. Você está ouvindo a Isadora? Mano, capa nenhuma. Eu não estou ouvindo ela não. Chegou Costa aqui. Dá para salvar, dá para salvar, dá para salvar. Dá para salvar. Vem Isadora, vem Isadora. Tem um aí embaixo. Cuidado. Tem um aí embaixo. Cuidado. Tchau. 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 50 N1 não contou. Meu áudio está atrasado, não sei porquê. 50 N1 ainda. Não. Não. O teu guarda está bem fechado. Não estou vendo esse arbusto aqui na frente. Ah, não, mano. Joguei demais, Dudu. Ó, tudo 50 de vida. Aí se mantém, aí se mantém. Tchau. Tchau. Tem um roxando aqui, Vitor? Está embaixo, né? Dê, 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 dê. Porra, eu estou pulando em vez de agachar. Tem um em cima ainda, tem um em cima ainda. Pegou a W. Traga para ir. Não, não, não. Tchau. Tchau, tchau. Mandaram o bandeirão. Tem em cima de você, Victor. Deitei um lá em cima. O aleatório tá na frente, mano. Puxa lá em cima, puxa lá em cima. Um só. Ah, não. Nossa, mano. Será que desceram? Será que desceram? Ih, o aleatório desceu. Se descer, eu vou dar 150. Será? Pode ter um aqui em cima. Tem um aqui em cima. Mano, é que eu vi atirando. Olha lá. Cadê? Eu acho, não sei. Não cai, não? Pô, você vai? É, se eu não coloco, ela me deita. Tá ali, tá ali. Esse gel aqui é seu, mano. 150, deitei. Tá lá embaixo. Mais por favor, essa é sua. Boa. Eu não tô ouvindo ela, sério Não, mas eu não tô ouvindo nem ela falar nada Achou um, achou um, achou um Tem um lá embaixo Coisa dora, solta Não, não tão, não tão Tentei um lá Tem um dentro da casa, tem um dentro da casa Aí, Vitor, ele aí dentro Saiu 150, deitei Nossa, eu ajeito ao outro Tô com 9 mil Se liga Ah, você passou na frente Um Só vi um, pelo menos Passar e vou ficar aí no meio, sério Fica aqui é suicídio Deixa eu pular aqui que ela vai vir Vou fazer já pra salvar melhor Salve o Vitor, Isadora Salve o Vitor, Isadora Não, só vou um, só vou um Caiu lá embaixo Tá atrás do Pilar Acho que o Aleatório tinha deitado Deitado O Aleatório deitou dois já Tá aqui dentro Tá aqui dentro Ah, não, mano Me deitou na granada Vamos comigo dele Poxa, ele tava aqui como? Mano Isadora, muda de carro e volta Que eu não tô te ouvindo Vou fechar a live Vou fechar a live E aí E aí